Essa é a pra novinha debochada Que se amarra no sexo, ó Que adora o conflito, ó Ela é debochada, ela dá rebolada pra chegar aos amigos Tá me chamando com o dedo, ó Quer provar o perigo Eu vou te dar uma ideia se tu tá afim de se envolver comigo Vou te avisar, hein Toma cuidado novinha Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, 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 vicia Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, 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 vicia Essa é a pra novinha debochada Que se amarra no sexo, ó Que adora o conflito, ó Ela é debochada, ela dá rebolada pra chegar aos amigos Tá me chamando com o dedo, ó Quer provar o perigo Eu vou te dar uma ideia se tu tá afim de se envolver comigo Vou te avisar, hein Toma cuidado novinha Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, 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 vicia Minha pica vicia, vai Minha pica vicia, ó Minha pica vicia, 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 vicia Minha pica vicia, 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 v Obrigado.